Olha só essa história. Policiais militares fardados foram flagrados por câmeras de segurança aos beijos com mulheres na madrugada da virada do ano. Tudo aconteceu no setor de armazenagem e abastecimento norte, o Saan. Os militares estavam fardados, o que mostra que estavam em horário de serviço, no horário de trabalho. Nas imagens do portal Metrópolis, é possível ver o momento que um dos policiais beija a mulher enquanto o outro está com outra jovem. Um pouco mais distante, as imagens foram feitas por volta das quatro e meia da madrugada, no Pelotis do prédio residencial. A Polícia Militar do DF informou que os dois militares foram identificados e afastados das funções, enquanto aguardam pelo resultado de um inquérito policial militar e um processo administrativo de licenciamento. Os dois correm risco de serem expulsos da corporação, já que ainda não tem estabilidade no serviço público. Ainda em nota, a PM ressaltou que não coaduna com nenhum tipo de desvio de conduta de seus policiais. Gente, no horário de trabalho, essa pegação toda aí, na hora que tem que estar fazendo ali o patrulhamento ostensivo, que tem que estar garantindo a segurança da população, os policiais estavam lá aos beijos e abraços com essas mulheres aí. Gente, será que esses policiais eram casados? Fico com dó das esposas, viu? Caso sejam casados, estarem descobrindo essa traição por meio das agências de notícias aí, né? Uma situação complicada, né? Podem perder o emprego na corporação, perder o trabalho e a situação também fica difícil em casa, né?